Passamos a dificuldade do teste, de não ser aprovado no teste lá atrás e ver as questões de como o mundo dá a volta. O mundo realmente dá muita volta. Lá atrás eu fui rejeitado no teste e depois o Cruzeiro me comprou. Deixa eu te contar uma história. Dá muita volta, pode contar. Deixa eu te contar. Ano passado, ano passado, em 2019, na festa que a Globo fez do Campeonato Mineiro, eu cheguei, o produtor do Arena, o Vime, estava lá. Aí eu estava lá com o gravador, assim, o Vime, o Vime, o Vime. Cheguei lá, o Vime, aqui é o Léo, o Léo, o Léo, o Léo. O Vime, não acredito, é o Léo. É o Léo, é o Léo. Nossa, eu sou doido. Eu joguei, joguei, jogaram assim também, né? Eu queria muito ter uma foto com o Léo, velho. Eu tenho vergonha e tal. Falei assim, ó, vem cá. Falei muito rápido, muito rápido. Tinha ligado que ele realmente falava, ô Léo, você quer o Duduzinho? Falei assim, eu trabalho com a gente. Tira uma foto aí com ele. Velho, eu estava contando que eu estava assim, comprando o Léo. Eu vou te trazer essa foto com o Léo, velho. Hoje eu estou aqui entrevistando. Pô, muito louco, né, cara? Dá a volta, dá a volta. Não, eu te confesso que assim, futebol é futebol, né? Eu como torcedor, você jogar no Cruzeiro, eu não era, eu não gosto do Cruzeiro. Mas, depois que você conhece a pessoa, é totalmente diferente. Totalmente você conhecer o cara que corre atrás da bola e o cara que você cuidou, você vai conversar com você. Mas, cara, eu já xinguei demais também. Pô, se não, eu jogue a bola. Esse cara tinha que sair aí. Pô, vai entrar com o Tugal? Não. Lembro que eu passava raiva. Você, o Henrique e o Dagoberto. Gente, nossa. Era o Dagoberto que ia entrar no clássico, eu falava, ah, não dá. Nem dá. Olha lá, de novo. Eu fiquei loucudo. Mas, depois, conheceram, eu já xinguei o cara em casa, hoje eu converso com ele de boa, tá vendo? Exatamente. Dá a volta, né? Muito bacana você falar que você xingou o cara, né? Não, pô, mas faz fácil. A gente sabe como é que é. É como eu falei, é por causa do time, a instituição, não a pessoa dele. Conhecer a pessoa dele é diferente. Por isso que eu falo, assim, eu sou essa prova viva, assim, de, cara, não desiste. Vai em busca dos sonhos, vai em busca da sua meta, daquilo que você sonhou, daquilo que você precisa, daquilo que você quer. Cara, que o mundo dá muita volta. Muita volta. E quantas pessoas aparecem para dizer para nós, pô, você não consegue, você não é bom, você não é aprovado, você não está aprovado, você está reprovado. Cara, quantas vezes, né, aparecem pessoas, assim, em vários obstáculos, né? E por isso que, cara, não desiste. Não esquece da essência, não esquece de onde você saiu, com os amigos, as pessoas, como você chegou, não abra mão disso, porque ela, sim, vai fazer com que a pessoa que você vai se tornar, né? Sim, né? Porque, pô, eu lembrava do lugar onde eu caí no caminhão, no caminhão, que eu saí do caminhão, eu passava todo dia para ir treinar. E eu lembrava daquela rua, caramba, velho, eu já cheguei aqui, eu já caí direto naquela rua, e tal, e hoje eu estou lá no clube, ganhando título e tal, assim, assim, assado. E aí você olha assim, caramba, como Deus faz as coisas, assim, sabe? Não esquece disso, não esquece de onde Deus tirou, não esquece de onde você saiu, não esquece da sua essência. Sim. Porque, pô, às vezes sobe para a cabeça de alguns, pô, ainda mais futebol, envolve fama, envolve reconhecimento, envolve aquela coisa toda, os caras acham que é maior do que é mesmo e tal, e não tem nada disso, cara. Igual eu falei, eu sou da galera, eu sou do povão. Vai no dogão e tal. Pois é, tem ídolo, quer que é ídolo dentro e fora. Tem ídolo, não tem atitude de ídolo. Eu falei isso no programa, e se é de cada um, vai de cada um.